E muita gente tem procurado o Jornal da Record para tirar dúvidas sobre a veracidade de uma notícia ou de um vídeo compartilhado nas redes sociais. Muitas dúvidas são sobre a eficácia das máscaras e também receitas caseiras para combater o coronavírus. O repórter Emerson Ramos ouviu especialistas para saber o que de fato é verdade. Bastou as máscaras se tornarem necessárias para logo aparecerem nas redes sociais pessoas que se acham especialistas no assunto. Neste vídeo, a intenção do teste com o spray é avaliar se materiais diferentes protegem mesmo. Outros vídeos parecidos circulam na internet. Mas atenção! Esses testes não são eficientes. Quem diz é um pneumologista, professor universitário. Elas não têm o mesmo tamanho das partículas que saem quando eu estou falando ou quando eu estou tossindo. Em um aplicativo de mensagens, um texto compartilhado afirma que o uso da máscara pode ser prejudicial. O ar preso nela poderia nos intoxicar, provocar tontura. Motoristas com a proteção poderiam desmaiar. Uma grande mentira. O uso de máscara é seguro. Ele não causa intoxicação, ele não causa mal-estar. Você pode dirigir tranquilamente usando máscara que você não vai ter falta de ar de forma alguma. Você certamente nunca viu na imprensa tantas entrevistas com médicos como agora. Profissionais preparados para dar orientações. Mesmo assim, muita gente ainda leva a sério informações que chegam sem qualquer embasamento científico de fontes que a pessoa não conhece. Enquanto especialistas no mundo inteiro buscam formas de combater a doença, tem quem espalhe por aí receita caseira para enfrentar o vírus. E saber estes passos que eu vou falar para vocês agora fez uma diferença tremenda. Se você sentir perda do paladar e perda do olfato, imediatamente comece a lavar. Nariz com água morna para o quente, água, sal e limão. E aspira e sopra. É claro que isso é falso. Eu mesmo tive um paciente que acabou morrendo porque acreditou nesse tipo de informação. Por favor, tome cuidado. É preciso desconfiar, como o Arthur, que recebeu uma notícia falsa sobre vacina contra a Covid-19. Informando que a vacina já tinha sido descoberta e que por alguma razão não estava sendo divulgada para prejudicar A, B ou C. Então é algo que já tinha muitos compartilhamentos, algo que já tinha muitas visualizações. É altamente recomendado que a gente faça uma checagem da fonte para poder confiar ou não naquela informação e que também nós não façamos uma avaliação de uma informação única.